Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Newton, fui professor do Prevup no Polo Mataçu nos anos de 2019, 2021 e 2022. Tô vindo aqui hoje dar meu depoimento em relação a esse programa maravilhoso que o governo do estado de Pernambuco mantém há muito tempo. É um programa essencial pra gente pensar a perspectiva educacional de Pernambuco e cumpre um papel importantíssimo dentro dessa realidade, dentro dessas reflexões que a gente pode fazer, porque é o Prevup quem atende um público muitas vezes carente de um acompanhamento mais aprofundado em relação a pré-vestibulares e tudo mais. Então o Prevup se tornou um programa muito importante no nosso estado, que tem que ser mantido, né? Acho que é incontestável isso e que também tem uma relevância muito grande pros docentes extensionistas, como eu fui. As experiências que nós pegamos no Prevup, os contatos que nós tivemos com diferentes realidades dentro de sala de aula, as trocas, foram importantíssimas pra nossa formação. Então em defesa do Prevup e de toda e qualquer política pública que vier agregar à educação em Pernambuco, estamos aqui. Abração!